Olha, a ideia, o lanche em São Carlos, eu me lembro da minha infância, da década de 80, começaram a surgir as primeiras lanchonetes de lanche prensado, que eram os baitacão. Ah, vamos comer um baitacão, depois virou x alguma coisa, que é o que a gente vê hoje. Essas primeiras lanchonetes, o chapeiro de uma açaí montava o trigual, o cara trabalhava de garçom, uma açaí montava o trigual, então foi se espalhando na cidade, mas a característica do lanche grande, prensado, com o vinagrete, com esse sabor característico que nós temos aqui em São Carlos, foi mantido ao longo dos anos. E mesmo que hoje você vá a uma lanchonete em ponto fixo, que não seja um trailer, também nessa lanchonete você encontra essa característica de sabor, de tamanho, generosidade do lanche, prensado. Tanto que até em São Paulo, recentemente, inaugurou uma lancheria, chama São Carlos Lancheria, lá com essa característica para o paulistano comer. Várias pessoas que passam por São Carlos turistas, amigos nossos, clientes que passam o negócio no sebrato da cidade, sempre falam sobre comer um lanche desse. Alguns colegas da empresa, inclusive, quando vêm em reuniões aqui, fazem questão de jantar um lanche, ou se vão embora, não tem tempo de jantar aqui, compra, leva para esquentar na cidade, duas, três horas de viagem depois, esquentar e comer. Então, é característico, é um padrão já nosso que nós temos aqui. A ideia de criar a capital do lanche é pegar essa característica e se transformar em uma marca, a ser divulgado para toda a região e atrair o maior número de turistas para vir comer esse lanche, característico nosso aqui. Então, cria-se uma marca, mas essa marca tem que ter padrão de higiene e limpeza, tem que ter padrão de qualidade de produto e padrão de atendimento. E o Sebrae, então, vai trabalhar com um grupo de lanchonetes que quiserem aderir a essa ideia para transformar o que hoje é feito com grande qualidade de sabor, com grande expressão de sabor, em grande qualidade, características de qualidade. E aí a pessoa vai ter essa identidade e quem quiser consumir vai ver essa identidade e entra com tranquilidade. Quem sabe no futuro, a gente não consegue fazer um festival como faz ali o Comida de Boteco em BH, que é muito famoso em Belo Horizonte, e temos um polo como é o polo gastronômico de Mojimirim, que inclusive foi o Sebrae que fez, na época que eu era gerente na São João da Bovisa, nós fizemos o polo em Mojimirim. Então, é uma ideia, é um projeto, é um lançamento que visa aproveitar essa marca. Conosco está a Prefeitura Municipal, está a Associação Comercial, o Sindicato Comércio Varejista, Senai e Senac, apoiando nessa ação integrada aí. Você que é dono de lanchonete, que trabalha com lanche prensado e quiser ter maiores informações a respeito disso, venha no lançamento dia 1º de junho, aqui no Escritório Regional, 1º do mês 6, aqui no Escritório Regional, na hora 15 de novembro, 1677. Ligue para a gente, faz sua reserva, 3372-9503.